Se você acaba utilizando medicamentos para dormir, você se anestesia, mas você não atinge essa fase tão importante do sono. Então, dormir bem é fundamental para você controlar os sintomas da sua autoimune. Aí hoje você vai, eu vou te ajudar aqui com estratégias para você buscar dormir melhor. E você pode estar pensando, tá Arlis, mas eu durmo bem porque eu tomo remédio para dormir. Esses remédios que a gente vê às vezes as pessoas cada vez mais jovens tomando medicamento para dormir. Mas a questão é que os medicamentos para dormir, eles te anestesiam, porém ele não é um sono natural. Então, vocês já ouviram falar em sono REM? R e M. Sono REM é o estágio do sono profundo. Esse é o must do must do must. É como se fosse a hora H do sono. É esse momento que a gente deve perseguir, o sono REM. Então, durante o sono, no sono REM, a atividade cerebral, ela começa a acelerar de forma tão intensa como se a gente tivesse acordado. Só que a gente não percebe isso, mas é um momento de atividade. Você já viu o vídeo daquelas pessoas dormindo e o olho mexendo? Você consegue ver a pálpebra da pessoa mexendo porque o olho está mexendo? Naquele momento, a pessoa está em sono REM, que é esse sono profundo, onde acontece os sonhos, onde acontece a fixação da memória, onde acontece o descanso de fato. E ele é essencial para a recuperação da sua energia física, para você acordar bem disposto. Só que se você utiliza, se você acaba utilizando medicamentos para dormir, você se anestesia, mas você não atinge essa fase tão importante do sono. Olha só, mais uma coisa que o medicamento faz, né? Mais uma vez, o medicamento tentando tapar o sol com a peneira. Mas a gente não trata insônia com o remédio. Você trata um sintoma de uma disfunção que existe em você. Você se anestesia. E é uma classe de medicamentos complicada de desmamar. Bem complicada. As pessoas têm muita dificuldade de se livrar desse tipo de medicamento. E outra questão, né? Quando você toma remédio para dormir, o corpo, ele está a todo momento tentando se livrar dessa substância química que você acabou de ingerir. Que está no medicamento. E ao invés dele trabalhar para as funções de reparo, para as funções que são otimizadas ali durante o sono, ele acaba desviando parte dessas funções do corpo para poder se livrar dessa química, do remédio para dormir. Então, a gente tem que dar condições para o corpo ter menos trabalho possível com outras questões que não para otimizar a função, as situações que acontecem durante o sono. Então, enquanto nós dormimos, é possível a gente começar a executar várias funções que são fundamentais. Como regulação do sistema imunológico, né? O sistema imunológico ali tem as suas ações otimizadas. Então, essas são algumas das funções que o sono tem e das reações que acontecem durante o sono. Não parece, mas durante o sono tem muita coisa acontecendo aí dentro de você, né? Então, se ele tem que metabolizar o medicamento que você acabou de ingerir para sono, acaba que fica prejudicado as funções do sono em si. Então, como você viu, dormir bem é fundamental para você controlar os sintomas da sua autoimune. É um pilar importantíssimo que você deve buscar regularizar sempre. Não desista. Vamos lá. E hoje você vai, eu vou te ajudar aqui com estratégias para você buscar dormir melhor. Ter uma refeição noturna leve. À noite a gente tem que comer pouco. E a gente tem que comer cedo. Tipo o pessoal do sítio de antigamente, que almoçava, jantava às seis horas da tarde. Esse é o ideal. Fazer uma janta cedo. O mais cedo possível. E se for uma refeição pesada, então, isso vai impactar diretamente no seu sono. Então, a mesma coisa do remédio antes de dormir. Quando você come, perto da hora de dormir, você está fazendo o seu corpo desviar as funções dele, a energia dele, para o processo digestivo. Então, você deixa de otimizar o corpo fazer as funções que tem durante o sono, né? De consolidação da memória, produção de hormônios específicos, regulação do sistema imunológico, tá? Então, refeição leve e o mais cedo possível. Vocês me veem falando de jejum aí constantemente, né? Se você conseguir fazer um jejum noturno, é ainda melhor. Esse jejum noturno, sem jantar ou jantar muito cedo. Esse é o melhor. Ele é mais fisiológico para o corpo do que o jejum matutino, né? De pular o café da manhã. Então, se para você é mais fácil, faça desse jeito. Outra coisa muito básica, mas também muito importante, é a escuridão. O seu quarto, o ideal, é ser um verdadeiro breu. Do tipo, você passar a mão assim e você não conseguir enxergar a sua mão. Nem o vulto. Esse é o ideal. Então, blackout, né? Quanto mais escuro for o seu quarto, melhor, né? Tirar tudo que tem de luzinha, LED, por mínimo que seja, é importante. Silêncio e temperatura, né? Então, silêncio. A audição é um sentido que ele não desliga nunca. Nunca. Tanto é que o despertador toca e você acorda. Qualquer barulho mais alto, você acorda. É um sentido importante, né? Isso faz parte da nossa evolução. A gente precisava, a qualquer perigo eminente para a nossa integridade física, a gente precisa acordar. Então, isso faz parte da evolução. Então, a gente precisa ter silêncio e ter uma temperatura agradável. O dia que você estiver com muito frio ou com muito calor, isso vai atrapalhar, né? Tem que ter silêncio, tem que estar escuro e tem que estar fresco, tem que estar confortável a temperatura para você. Uma outra coisa que é importante você fazer é evitar a atividade física noturna. A atividade física, ela é sua amiga. A atividade física é amigo de quem tem autoimune. Você precisa fazer a atividade física. Não tem como você dizer que não gosta, ou dizer que não pode, ou dizer que não tem tempo. A atividade física é necessidade. Seu corpo foi feito para se movimentar. Só que se você faz exercício muito tarde, isso também não é interessante para o seu sono. Porque a atividade física, ela é excitatória. Então, você vai produzir adrenalina, noradrenalina, cortisol durante o exercício. Faz parte. Então, para quem já tem um problema para dormir, se treinar muito tarde, vai atrapalhar. Então, evite fazer atividade física depois das seis da tarde. E se você não tiver como, né? Tipo, ah, é o único horário que eu tenho para exercitar. É melhor você ir se exercitar do que não ir se exercitar, tá? É a mesma coisa do agrotóxico. Melhor comer fruta com agrotóxico ou não comer fruta? Melhor você comer fruta com agrotóxico. Então, se você tem possibilidade, vá outro horário. O melhor horário para atividade física, olhando assim do ponto de vista fisiológico, é de manhã, seis, sete horas da manhã. Esse é o horário que o seu corpo está apto a se exercitar, do ponto de vista fisiológico, tá? Utilização de chás, né? O chá é um hábito que nós, brasileiros, não temos muito forte, mas que nós podemos aprender aí com os orientais e adquirir esse hábito, né? Chá de melícia, erva cidreira, mulungu, maracujá, que são ervas e frutas calmantes. Então, isso é importante, né? Isso ajuda, causa um relaxamento, estimula a produção de gaba, que tem relação com esse relaxamento também, tá? Olhos essenciais, né? Como lavanda num difusor, ou diretamente no seu travesseiro, ou você inalando, passa um pouquinho na mão e inala, né? Também vai mandar comandos, vai estimular comandos de relaxamento e de produção de melatonina. E a última atitude que você precisa ter para ajudar, né? Que você pode ter para ajudar no seu sono, é não levar os problemas para a cama, né? Este é um grande desafio e muita gente tem dificuldade em se desligar do dia e acaba levando os problemas para a cama, de fato. Remoendo os pensamentos do dia, remoendo os sentimentos do dia. Então, vez ou outra, quando uma preocupação é muito forte e você tem uma decisão muito importante, acontece, né? De perder o sono ou ter um sono muito leve, um sono não profundo. Mas se isso está constantemente acontecendo, você precisa repensar. Então, você precisa fazer alguma coisa para se ajudar. E quando vê, você já está fazendo várias pequenas coisinhas que hoje parecem insignificantes, mas que no final das contas vai somadas, vão agregar no seu processo de controle, né? De equilíbrio do seu corpo e que de fato vão te ajudar a controlar essa autoimune.